A chuva ainda atingiu forte os estados do sudeste e centro-oeste do Brasil. Tivemos acumulados muito elevados em Minas Gerais e produtores relataram problemas com escoamento agrícola na região de Carmo da Mata, no estado mineiro. A expectativa ainda é de chuva até o dia 28, uma chuva que pode ser volumosa e mantém alto o alerta de transtornos. Agora, a partir aqui do mês de fevereiro, olha só, a condição de chuva é menor, apenas na virada da quinzena que podemos ter acumulados mais significativos, mas no geral tem poucas instabilidades atuando no começo do mês de fevereiro, possibilitando aí uma evaporação dos índices de água no solo. Neste momento, boa parte do Brasil tem o solo encharcado, apenas áreas aqui do nordeste e também no Rio Grande do Sul é que estão com o solo mais seco, só que tem instabilidades avançando para o Rio Grande do Sul já a partir das próximas horas e deve chover nos três estados com volumes significativos de 50 a 70 milímetros. Também chove com forte intensidade entre o sudeste e o centro-oeste e as pancadas são mais pontuais no nordeste e no norte do Brasil. No segundo período, que vai do dia 19 até o dia 23, a chuva perde bastante intensidade na região sul, os acumulados são muito menores, de 15 a 30 milímetros apenas. Ainda tem chuva volumosa entre o sudeste e o centro-oeste e as pancadas seguem mais localizadas, entre o nordeste e a região norte do Brasil. Vamos então à nossa participação de hoje, que é da cidade de Coromandel, em Minas Gerais, e o Cláudio quer saber a previsão para fevereiro e março. Então a gente viu agora há pouco que o estado de Minas Gerais deve ter uma redução da quantidade de água durante o mês de fevereiro. Ao todo, aí na sua região, tem expectativa para 147 milímetros e a chuva é mais intensa, especialmente na virada da quinzena. Antes tem pancadas isoladas e depois quase não tem instabilidades na sua região. O mês de março também será de chuvas isoladas, as instabilidades começando a perder intensidade, e as janelas de tempo mais firme ficam mais frequentes durante o mês de março. Então, vamos lá.